E hoje vou buscar o meu carro E vai chamar a atenção Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje, hoje Estive a falar com o Daniel E o Daniel já tem o meu carro pronto Só precisa agora Ele acabou de pôr a cerâmica Portanto a cerâmica tem que acamar, I guess Não percebi bem essa cena Mas já temos que esperar Só às 4 da tarde é que eu consegui ir buscar o carro E aí, estou muito feliz Ele diz que o carro está brutal Toda a gente está a dizer que o carro está brutal E aí, como é a primeira vez que eu faço um rap Estou bem nervoso Tenho medo de chegar lá e tipo Tipo ficar Já, não quero ir Estás a ver? Mas já, é o que é O carro está feito E vamos buscá-lo hoje Isso é certo E agora vou mandar uma corrida Fazer um treino ali ao estádio universitário E já volto Só para explicar aquilo que eu vou fazer É 10 flexões vezes 10 Ou seja, 100 flexões Com 20 segundos de descanso entre cada set E aí rapaz, treino completo 10x10 Fiz uma corridinha até aqui Portanto minha casa até aqui é tipo 1 km aí 1 km e pouco Assim é uma velocidade considerável Vim em sprint Agora vou caminhar até Até casa Mas vou passar pelo pinho doce Comprar umas bananas Uns cubinhos de gelo Para fazer um batido Para fazer um batido Pós treino Eu esta manhã Decidi treinar em jejum Comi tipo Me só um quadrado de chocolate preto E uma grande copa ásia d'água Pai, estou-me a sentir bem Estou-me a sentir bem E agora acho que este batidinho Vai entrar mesmo bem Vamos ter com o Américo O Américo está a editar lá em casa Temos de terminar o vlog E hoje Vou buscar o meu carro Até já Esta é a minha mãe Olá Ai meu Deus do céu Estou a apresentar a minha mãe às pessoas Olá, como estão? Esta é a minha mãe Minha mãe tem uns óculos cor de vinho Olá Olá Fiquei com os dentolas do meu pai Já pessoal, vamos agora almoçar Aproveitei para falar com a minha mãe Para irmos almoçar todos juntos Vamos almoçar com a minha mãe Aí é uma cantina Que é uma cantina do setor público Tipo É do setor público, não é? É uma cantina dos funcionários públicos Ou seja Vão lá médicos Advogados Pessoal que trabalha no setor público E aí é uma cantina assim De comer rápido e tal E é barato E depois às quatro Vamos buscar o meu carro Que vai estar muito maluco Estou aqui no final Estou aqui na fila do feitório da escola Já não vinha uma merdadeira da vez a tempo Vejam só rapazes Full almoço de cantina Mas vou bem alimentado Grande pratinho com frango, massa Sobremesa, farófias É duro Só para ir espinapri É com tudo incluído Esqueça tudo Prazo elevador O elevador só para no andar Que tu escolheres O Partagone está gestando Bem pessoal Este é o Uber que me vai levar Para o meu novo carro Como eu estava a dizer Estamos a caminho agora Para a Marina de Cascais Vamos lá levantar o meu carro Já deve estar com uma cor toda malaica E não sei o que é que é de esperar Então honestamente Não sei o que é que é de esperar Ok pessoal Acabamos de chegar aqui à Marina de Cascais Que é onde está a Luxury Services Que é onde eu deixei o meu carro Com o Daniel O carro já está pronto Estou bem ansioso Não sei o que é que é de esperar Estou mesmo Espero que me surpreenda pela positiva Eu acho que vai Eu acho que vai Mas não sei Imagina o não gostar Imagina chegas lá Está verde de uma selva Como o velho Olha já sabem que verde não é Já sabem que verde não é É para baixo não é? É Bem Para vocês saberem O spot fica aqui na Marina de Cascais No par de estacionamento Ao pé da Porsche Vocês deixem Chegam aqui ao par de estacionamento E deixem para o piso menos 2 Menos 1 não Menos 2 É o menos 1 mesmo É já ali? Não é Aí é já aqui Aí é bem Olha os gajos Os gajos já estão olhando Como dizem Pronto Para eles ficaram aquela merda Acho que estou aí gostando Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí Eu não quero Estou aqui lá tudo bem Olá Tudo bem Olá Não é isso aí Não sei Não sei Qual que é a expectativa aí Eu não sei mesmo Não sei mesmo Não sei mesmo Aí é caralho O que vocês acharam do carro? Não Ficou diferenciado Vai chamar a atenção Mas pela positiva? Positiva Ficou louco Certeza? Não, ficou estilo Ontem chegou Passou umas duas pessoas ali Eles até pararam Para tirar a foto do carro A sério? Gente, isso que tem a D-Wagon Tem Porsche ali Eles paravam Sério? Estou a chamar a atenção Os gajos estão a vender A gente vai curtir Até já Até já Até já Tranquilo Tranquilo E aí Tudo bem? 718 Está reparado Boa tarde Com licença Olá Como é que é? Seu cego aqui acabou Olá, tudo bem? Tudo bem? Se esconde, se esconde Olá, tudo bem? Acabou, estava uma tranquilidade Chegou o cara aqui Eu estava quase dormindo Nada de beijo, não Pelo amor de Deus Vem com você Vem com você Vem com a beijo aqui Obrigado Olá Tudo bem? Oi Tudo bem Isso é o André Dá o teu brilho Obrigado Pela oferta A sério Muito obrigado Eu vou fazer um charal Já vi que o carro está ali Vamos lá ver Vamos lá ver Você falou o que aconteceu? Ah, sim Mostra uma hora para ele Mostra uma hora Que aconteceu Mostra uma hora Pode dar Vou ver o que vai fazer com você Bem Mojei o carro Muito honestamente Não sei o que é que é de esperar Não sei o que é de esperar Já me disseram ver de alface Já me disseram Muitas outras coisas A despistarem-me Mas vamos ver como é que está o carro Vamos ver Está mesmo Pronto Estou louco, hein? Ei Que churado Então está aí, né? Já? A grande marca E... Vamos trabalhar Quem quer Vamos ver Vamos ver Puxa a água Puxa a água Puxa a água Não, não vira ainda não Vira ainda não Mas isso super louco Eu estava à espera Louco Tu, claro que pintaste a ver Ah, 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 ah Esquivete Ai, a que cena, mano Isto está mesmo incrível Coloca Isto está mesmo incrível Isto não está uma cena à toa Isto está incrível Ai, a que cena Uau! Uau! Mano, esquece! Mano! Mano, estou sem palavras de estar! Estou... Estarado! Ei, os estalhos têm que ser... Ei, é f***! Esquece! Mano, nem me apetece! Vou deixar o carro aqui, e se quiser ver um carro... Não, não! Não é um defeito, não, né? Você não está falando para agradar! Ficou maravilhoso! Ficou mesmo! Ficou mesmo incrível! Ficou mesmo incrível! Ficou mesmo incrível! Vamos ver se a galera não tinha aqui, ó! Para fazer, tipo, a frente mais... Exato! Tipo, ficou mais... Se ele fosse fazer todo ele no rosto, ele ficou meio, tipo, meio chato, sabe? Sim, sim, sim! É por causa daquele negocinho da grelha, a gente já inventou tudo! E a cena da grelha ficou muito feita! E... Ai, eu estou cheio! Isso está muito creio, velho! A tese que explica! O trabãozinho branco, combina com o interior! Que agora, no caso, o interior está branco, entende? Porque antes estava meio marrom, estava meio beijo! Estava todo cagado, né? Olha isso aí! Eia, mano! Isto combina web aí! Com tudo! Vendo a cena! Vendo a cena! Carro aplicado de cerâmica, em cima do PPF, do vinil! Eia! Nossa, André é um parceiro, né André? Não foi ele que era decorado! Não, não fico, estou brincando! Ele é meu milho de brincar! Fogo, não, mas é! Daniel, muito obrigado, meu! Gostou? Gostei muito! Gostei muito! Gostei muito! O próximo vai ser! O pagamento é aqui, tá? Não quero um beijo! Quero a criança! 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 Obrigado, Luís! Bom trabalho! Obrigado pela cerâmica! Grande cena! A cerâmica, o bom é que a sujidade não agarra, né? Ou seja, conseguimos... E quando fores lavar com o elefante ou assim, é só passares água e toda a sujidade sai! Isto aqui é outra oferta para ti! Ok! Ah, sim, um kitzinho! Isto é para tu manter os interiores limpos! Ok! Que é para o Daniel depois não dizer que estão castanhos! Ok! Este produto tu vais só aplicar duas em duas lavagens, mesmo que seja no elefante, depois do carro seco, aplicas para reforçar a cerâmica! Ok! Vai custar muito menos assim! Um kit! Ok! Ela tem uma durabilidade mais ou menos... A cerâmica é para quatro anos! Quatro anos! Ok! Com isto reforças sempre de seis em seis meses... Para seis meses! Comento isto de seis em seis meses? Não! Isto dá a duração de seis em seis meses! Ah, ok! Eu recomendo de duas em duas lavagens que reaplicares! Ok! Isto é uma coisa básica e não gastas muito produto! Passas painel, passas microfibras... Estou! Posso? E agora eu sou para as festas mesmas! Hã? Para terminar, eu tinha uma partida de jogo para eu tocar aqui dentro da casa! Que dentro da casa vai ter mais! 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 Boa! Brindos eu! Se me desculpe alguma, eu vi com esta cara... Estou até dos gostos na Netflix! Este é o mais bonito de todos! Sim! Não vi um... Não! Não vi, mano! Este é o mais bonito! Ei, olha para isto! O que é que é isto, mano? Está mesmo incrível. Claro que não, né? Os vídeos já saem amanhã. Ah, mas vou esquecer, mas a pessoa já vai ver. Então, já. Agora é... Tem que explicar para ela. Com a limpeza, como é que é a área que limpa, explica, rapaziada, como é que vai limpar a área. Não posso ligar, posso ligar. Não posso ligar com esse tipo. Não, agora com a cerâmica, só joga água e... E já está. E desliza só. Só desliza. Mas agora o Rui vai trazer um carro aqui para limpar aqui. É, é. Eu já andava assim com a aplicação. Mas não está parecido, não está parecido. Não está parecido. Os travões ficaram fixos. Gostei do Toca Branco. Obrigadão, rapaz. Não, sério. Agradeço mesmo. Muito obrigado, sério. A cada um de vocês. Juro. Fogo, isto é grande a cena mesmo. Gravamos umas reações na rua. Vamos tentar apanhar. Eu agora preciso fazer vídeo tipo de tudo, imagina. Minha mãe viaja com o carro. Sim, sim. É só que saia com o carro. Se caís a ver agora, vai ficar louco. É só que saís aqui do parque. Entendeu? Sais aqui do parque. Apontas a câmara, baixe antes com os seus olhos. Logo a olhar. Esqueci na minha mãe. É que o carro está mesmo bonito, mano. Eu estava com medo. Para ser honesto, vou abrir o jogo. Não vou estar aqui a esconder. Estava com medo. Eu estava ali assim. Vou me virar. Isto vai estar azeiteiro. Vai estar. Vou me arrepender. Estás a ver? Mal olhei. Fiquei tipo... O quê? O quê? Eu fiquei... Isto parece um carro sair do jogo de race, mano. Este pé tipo... Mano, está... Pessoal, mais uma vez reforço. Luxury Services, aqui na Marina de Cascais. Mas... Juro-vos. Já falei com muita gente. Já estive em contacto com muita gente. Nunca vi equipa com esta perícia. Com este olho. Principalmente com o olho. Para as cores. Para montar um carro destes. Não tem melhor do que eles. Por isso, tem aí na descrição. É só seguirem as páginas deles. Entrarem em contacto. Já tenho amigos meus a fazerem rap aos carros deles com ele. Por isso... Pá, passem cá, mano. É gente boa. E vocês vão adorar. Mesmo. 100%. Vai lá. Tchau, pessoal. Puto. Espero até o Manel ver isto. O Manel vai se passar. O Manel vai se passar todo. Pessoal, vocês não estão a perceber. Esquece. Bem, primeiros minutos dentro do carro. E eu nunca fiz um rap. Como já vos disse. É a primeira vez. E está a ser uma experiência muito engraçada. Tipo... Principalmente ser uma cor assim tão choque. Estás a ver? Tipo este roxo. O pessoal... Reage bué. Tipo a ponta. Os putos tipo reagem bué. Já percebi que as raparigas também. Porque gostam bué do roxo. Não é? Do Tesla. Tipo é uma cor bastante... Que cai para o lado feminino também. E já... E pronto. E a cena das reações é uma cena nova. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Grande cena. Libertão, meu puto. Aguenta esse carro. Mano. Não vais acreditar neste carro, mano. Não vais acreditar, mano. Tô... Mano. Para só o carro e mostra-me. Para aí só um pouco de vez. Aqui no meio da autostrada. No meio. No meio. Para só. Para só e mande a foto. Olha, eu vou... Assim quem gostar ali no... Ali no Alba Atrás. Ou caralho. Não sei. Um spot aí qualquer. Eu mando de foto, mano. Mas mano. Não podes memo, memo mandar ninguém. Nem um amigo, nem nada. Claro. Vou dropar no Twitter. Olha o carro do Rui. Puto caralho. Não. Mas já. Mas já. Mas já. Vou-te mostrar isso. Vou-te mostrar isso. Mano. Eu nunca... Nunca fiz um rap. Estava tipo com umas expectativas tipo aqui. Estás a ver. Deve ser a sensação de ter um carro novo quase, né? Ya, ya, ya. É memo. É memo. É memo. É memo. Mano. É muito rico para ti. É grande cena. É grande cena. É grande cena. Quero muito ver essa merda. Eu acho que estou a ver um reflexo do carro roxo na Câmara do Américo. Ixi. Não estás lá. Não está, não. Não estás na área. Olá. Eu não te não acredito, meu. Está louco? Não está, velho? Eu acho que está melhor que o outro, meu. Mostra lá. Vai lá ver a gente. Isto, isto vai acontecer. Mano, eu acho que este é mais muito bom. Cuidado, cuidado. É, eu também. É mais malinho, velho. É bonito para caralho. Não é bonito, não é? Está mais bonito que o outro. É, não é? Ya. Fiquei mesmo muito surpreendido com a cor. Já estamos a chegar a casa. E agora estou à espera de ver a reação de outras pessoas. Como a minha mãe, os meus amigos, etc. Quero muito ver a reação deles. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí em baixo o que é que acharam da nova cor. E comentem aqui em baixo a cor que vocês gostariam de pôr no vosso carro. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Seus cães. Agora que vocês poriam. Seus cães.